Música Fala aí pessoal do Ultimate GamerBR, tudo beleza? É quem fala o seu amigo Guilherme Osa, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Yoshi's New Island, jogo aí exclusivo pra Nintendo 3DS. Presionar o ar aqui então no nosso último vídeo, tínhamos iniciado o Mundo 5, né? E derrotado mais uma vez o Kamek, que não cansa de apanhar. E hoje nós vamos então pra fase 5-5, com Yoshi roxo, Cruise the Cloud, ou seja, Cruze as Nuvens. Vamos lá então com o nosso Yoshi roxo, roxo ou magenta, sei lá né, como é que vocês querem chamar. Nossa, que efeito lindo! Essa nuvem aqui tá parecendo pintada à mão, cara. Incrível! Tem momentos nesse jogo aqui, véi, ai que eu morro né, tem momentos que a minha vida é uma prostituição. Bom, vamos dar uma vez ainda, tem momentos nesse jogo aqui que são obras de arte, né cara? São jogos como esse, que realmente mostram que jogos já são obras de arte. Né, porque eu acho que se isso não é obra de arte, véi, nenhuma pintura é. Opa, eu queria um passarinho hein, empresta o passarinho aí. Ô passarinho, empresta você. Beleza, isso aí que eu queria mesmo. Respeita o rato. Ah, vocês tão levando as inimiga. As inimiga, os passarinhos tão levando as inimiga. Ah, eu vou me lembrar disso hein. Ih, caraca. Uma vem penca? Pode largar. Pode largar que eu me reabasteço, cara. Disparar! Estrelinhas, olha só, deu pra eu pegar uma. Ai, eu me lembro dessas flores que soltam bolhas. Nossa, eu achei que elas não iam aparecer nesse jogo, cara. Cada mundo uma nova surpresa, mano. É isso que eu falo, tem que só tomar cuidado aqui. Direitinho, pegar piame de dinheiro, né. Ih, a nuvem tá caindo? Como assim? É que tipo, são uns picos antigos com umas nuvens em cima, né. É tipo cobertura de glacê. Ai, que delícia. Como eu queria um bolo agora. Tem que ser um bolo bem gordo, né. Se for pra comer bolo, tem que... Tem que ser aquele lá cheio de... Ah, moleque! Não, não é cheio de amoleque, tá. É cheio de açúcar, cara. Tá, então eu já entendi que ali vai caindo os bagulhos. Vamos lá, Yoshi. Concentração. Shut up, bitch and get on my Yoshi. Hey, bitch. My Yoshi is amazing. Give it a kiss. His lips are glazing. Ah, não acredito que não dá pra flutuar depois que dá o pop. Tá ligado que o pop é... Tem até aquela piada lá, né, cara. Que é tipo assim... Ô, véi, o que vocês estão fazendo? A gente tá indo ver o Shu. Não, não quero isso aí não. Obrigado. Queremos o Shu. O Shu é legal. Queremos o Shu. O Shu é legal. Mas vocês querem mesmo o Shu? Queremos o Shu. O Shu é legal. Mas eu vou mostrar o Shu, tá. Queremos o Shu. O Shu é legal. Aí a piada demora uns 5 minutos. Aí no final o cara pega um... Uma tocha e bota na água e faz... A graça da piada é você ter sacaneado a pessoa e prendido ela por uns 5 minutos pra ter uma piada totalmente sem graça, né. Que é o que meus vídeos fazem, basicamente, né. Eu fico consumindo a vida alheia com porcaria. É isso aí que eu faço, né. E disseram que eu não ia sem ninguém na vida. Que porcaria, né. Que deprimente, meu Deus. Mentira. Meus vídeos são mais vertidos que isso. Tipo, tem aquela piada lá da menininha amarela. Que tinha tudo amarelo. Tinha a casa amarelo, só amarelo, blá blá blá. O gato amarelo, blá blá blá. E os combate amarelo também. E fica 3 anos. Só pra depois falar que nem todos gostam de leite, né. Uh! Nossa, sobrevivi. Dei um beijo na morte. E sobrevivi. Hoje estou tão sedento. Pois a viver aprendi. E terminei com 4. Agora tem que cair na medalha. Mas cair na medalha é porque eu estou muito triste, né. Preciso de medalha. Aí! Beleza! Foi pra 5, né. Que vergonha. Estou na fase 5. Só consegui até agora 5 de todo mundo. Agora a gente vai pro Yoshi. Cor laranja. Cor de caca. Caca que sai por cima, não que sai por baixo, né. Isso aí mesmo. É, tinha até musiquinha de escoteiro, né. Mas eu não sei se bem eu cantar. Tá, vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar. Mas primeiro vamos pra fase 5, traço 6. Fire, Water, Mellow, Wonderland. Vumitaram no trem. E era só macarrão. Com pedacinhos de carne misturados com pão. O escoteiro maluco que só lambia o chão. O nome dele era... Aí a gente aproveitava e usava um cara, né. Tipo assim, Guilherme Oz, babacão. E era essa a nossa diversão, tá. Nos acampamentos de escoteiro. Sim, eu já fui escoteiro. Não, eu não era um escoteiro exemplar. Eu fui em 4 ou 5 acampamentos só. Mas dá pra dizer que eu sabia fazer uns bagulho, né. Só que eu defestava que tinha prova pra pegar emblema. E tinha que estudar pra caramba. E eu já tinha escola. E nossa. Aí desanimava, né. Era muita dor, pouco lucro. Nossa, quanto bicho aqui, né. Quanto bicho. Não é tão fácil quanto pensa. Quando seus ataques já não fazem diferença. Eu vou aqui. Não viu o que tinha aqui dentro da porta rosa. Não, eu não sabia dar nó, velho. Nossa. Fazendo uma porcaria. Cara, acho que até os 11 anos de idade ou mais. Eu não sabia como amarrar tênis, velho. Eu não sabia. Sério. Era ridículo, mas eu não sabia. Meu brother, tu quer se juntar. Ai, ai, ai. Não quer se juntar nada, né. Ele quer me matar. Peraí. Então, essa é a teja diferente. Peguei, peguei, peguei. Tá bom. Queremos o Chu. O Chu é legal. Vai destruindo tudo, né. Bom. Essa é a nossa vida. Grazie. Peguei bastante vidinha. Vou sair ali no mesmo lugar, né. Agora é só... Só subir. Oi, 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 oi. Venha danzar, guioche. Vamos danzar, guioche. Tá, também. Para com isso, né. O pinguim beija-flor. Naveguei, 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 hoje a festa é na avenida, no carnaval, que é uma coisa que eu detesto, não aguento essas porcarias. Vamos para a direita aqui. O guioz-hater não sai do país, seu lixo. Se eu pudesse eu saia, hein. Saia mesmo. Hum, mais um checkpoint. É isso que eu quero. Sabe o que eu quero, Marilberto? Eu quero descer. Eu não falei só descer. Eu não falei pular. Eu não falei ir para baixo. Eu falei descer. Eu falei bugar, né. Porque buguei ele. Oi, 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 oi. Ai, droga. Deseja todas as inimigas a vida longa. Mãe, canta a música para dormir. Deseja todas as inimigas a vida longa, cara. Melhor canção de lindar não há. Lembre-se aí de pedir para os seus pais quando você for dormir aí. Para eles cantem e deseja as inimigas a vida longa. Que você vai ter sonhos, ó, muito legais. E eu estragando aí a criançada, né. Que beleza, hein, Guilherme Nossa. Nossa, só um? Que lixo. E não vai parar, né. Vai, 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 vai. Não acredito. Mais um foi. E agora a gente vai para o Yoshi. Cor de camarão queimado da praia. Aquele turista, tá ligado? Que em vez de comprar o protetor 50, compra o 15. E passa uma vez. E passa o dia inteiro na praia. Aí sai todo queimado. Tem que passar aquelas... Aquelas loção, né, de queimadura. E não adianta. Porque arde desgraçadamente. Eu sei porque eu já fui um deles, hein. Eu sou o Guilherme Nossa, eu sou trouxa. Prazer. Vamos aqui para a fase 5, traço 7. Extraordinary Terrain. Ou seja, um terreno... Ovo extraordinário. Tipo, essa seria a tradução, né. Caraca! Ovos! Que dá agora, véi! Ai, que da hora! Ai, tu é do mal! Mas os meus pais são de mais melhor que eles. Não tem a certo isso aqui. E cai estrelas. Nossa, sério, cara. Esse negócio de pular em ovo é da hora, hein. Parece uma bola de futebol remendada. Mas tudo bem, né. Não sei quem é que foi desgraçado. Que acabou botando esse ovo, né. E acabaram me castigando, viu. Falou mal do ovo dos outros. E morreu. Eu vou de novo, não tem problema. Não podemos entregar para os homens. Não de jeito nenhum, amigo e companheiro. Não dá morto quem luta em beléia. Pois lutar é a marca do campeiro. Nossa, quanto ruê, hein. Ruê, 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 ruê. Bem, 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 bem. Vamos lá. É no passinho do elefante. Nossa, tem um aí que é gigante, hein. Ah! Meu Deus. Era para ter ido por aqui mesmo? Acho que era, né. Ai, caraca. Ai, meu Deus. Como é bom. Ai, como é bom nada. Me matou. Não, bebê. Meu bebê. Ai, eu sobrevivi. Oi, pop. Para você. Agora eu faço o quê? Agora eu morro, né. Vamos, 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 vamos por partes, né. Vocês verem? Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, quero lenha. Para de chorar. Chorão. Seja homem. Seja homem. Ah, voltou o negócio. Graças a Deus. Então vamos abaixar do percurso inteiro, né, que senão eu morro. Fica aí, abaixadinho. Abaixado. E agora pula. Ai, não. Me larga, me larga, me larga. Me solta, me larga, me solta. Uh, consegui. Checkpoint, 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 checkpoint. Amado checkpoint. Dá para subir aqui? Será que dá? Ah, isso aqui dá, né. Era de cima. É meio óbvio o padrão. Aqui. Ah, tem uma florzinha ali. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Ai, meu Deus. Está desmoronando tudo. Até que ponto vale a pena, né. A caixa é suprema, o resto dá pena. Vamos lá. Tem que correr, Yoshi. Aqui a florzinha tem que suar. Tem que suar a camisa. Boa. Mas eu fiz um baita de um combo, hein. Parabéns. Você acertou de novo. Vamos para o Japão, a terra do sol nascente. Nossa, um dia eu tenho que achar um CDzinho desse do jogo do Ronald e mostrar para vocês, cara. É um jogo meio bicho, assim, né. Vinha uns joguinhos em cada McDonald's feliz, mas foi, acho que, a surpresa mais legal que tinha, né. Eu joguei esse jogo aí do McDonald's feliz umas 20 vezes. Quem se lembra aí já está velho, hein. Essa aí é a medida. Se você se lembra do joguinho do McDonald's feliz ali, você está velho. Joguinho de computador, tá. Instalava lá e tudo mais. E eu deixei passar um bagulho, né, porque eu estou falando do McDonald's. Mas eu prefiro o Burger King. Burger King é muito melhor. Será que eu consigo se eu pular em cima desse bicho aqui? Vamos lá. Me ajuda aí. Me ajuda aí, brother. Me ajuda. Ai, boa. Ai, é o que eu mais gosto, cara. Beleza. Vamos lá. Yoshimon te devolve para... Tranamo. Quase um patinho isso aí. Patins, né. Para de patins. Porque não existe um patinho. É um patinho. É um patinho pequeno, né. É um patinho. Nossa, cara. Hoje as piadas estão nível praça é nossa, né. Acredite no baralho do seu avô e já era, né. Que o resto é resto. 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 E eu consigo pegar as moedinhas. Muito dinheiro. Tá quase no fim. Tá quase no fim. Tô sentindo. Tô sentindo. Tô sentindo. Tô sentindo. Tô sentindo. Eu consegui. Eu consegui. Aí eu te pergunto. Como é que alguém consegue fazer um troço tão divertido. Eu não sei. Eu não sei como é que consegue. Eu só sei que consegue. Porque conseguindo a gente consegue. Ô, ô, ô. É pra mim, né. Não é pra eu jogar no lixo. Isso aí. Esses ovos aí. Eu faço vários omeletes aí. Digo. Eu toco nos inimiga. Nas inimiga a vida longa. Acerto aqui. Ô. Que legal. Nossa. Infinito isso aqui, né. É um pé de feijão. Feijão mágico. Troquei. Troquei minha vaca por três feijões, né. Tô me sentindo Jiraya. Por que o Jiraya, cara? Porque o Jiraya é legal. Não interessa por quê. Aí a chave. Ah. Ai, não. Tem que sair daí. Obrigado. Alô, Romora. É, cara. Alô, Romora. Abre-te o sésamo. As que fedeste, pé. Tem sempre as senhazinhas, né. Mais um checkpoint. Mais um checkpoint na minha vida. Mesmo com Yoshi e camarão dá pra sorrir. É, cara. Se eu chorei, eu sei sorri. O importante é que emoções eu morri. Não. Eu não quero morrer pros gordos. Qual é o problema de morrer pros gordos? Qual é que é? Qual é que é? Tá com preconceito com o gordo? Hein? Hein? Seu lixo. Lixo. Não. Tá bom. E agora vamos lá? Vamos lá. Pega o solzinho da R-Rap. Pega o solzinho da R-Rap. Vai. Pega o solzinho da R-Rap. Boa. Oito. Então a gente vai pro Yoshi Violeta, né. Que sempre está responsável aí pelo castelo. A gente vai pro castelo agora do quinto mundo. Enfrentar um chefe. Um chefe. E eu tô pensando aí que o próximo mundo é o último, hein. O mundo seis. Pela quantidade de espaço que tem na tela de baixo. Só dá uma olhada aí, pessoal. Bom, vamos aqui pra fase cinco, traço oito, então. Punky The Poke Price Castle. Princes, né. É um príncipe. É um príncipe do poke. Estranho isso. Não imagino direito o que que seja. Dá pra comer vocês. Tá bom. Dando pra comer. Tá de boa, né. Não é o pavê. É o pra comer. Nossa, essas piadas de tio, né. De ceia de Natal. Já tá enchendo o saco, né. Ah, peraí. Eu sei que tem um negócio ali. Ahá. Oi, amiguinhos. Tchau, amiguinhos. Calma que é muito perigoso isso aqui, cara. Tem uma... Tem uma camadinha de nada, né, pra me salvar aqui. Tipo, desmoronou um bloquinho desse, eu tô ferrado. É tipo o Jumanji, tá ligado? Se tirar o número errado, ferrou. Opa, oi. E se você assistiu o filme Jumanji, ainda mais quando o filme era novo, você está ficando velho também. Esse é outro indicador. Vem, pássaro gordo. Eu preciso de você. Vem, pássaro gordo. Ah, não era antes que tu tava me xingando? Não, não tava não, cara. Não fui eu não. Não? É que o meu cachorro entrou aqui na gravação, né. É, exatamente isso. É a desculpa mais furada do mundo. Tá, agora chega. Não preciso mais. Agora que já me usou, não precisa mais, né, Benyê? Não, não preciso mais mesmo. Tchau. Falou! Dois de cinco eu tenho. Dois de cinco tá tranquilo, tá tranquilo. Vamos pegar um checkpoint. Vamos a vinte. Nossa, isso aqui vai ser loucura. Loucura, loucura, loucura. Ai, não, morri. Eu falei que ia ser loucura. O Luciano Huck não acreditou em mim, né. Ele ficou me imitando aí, né. Porque você sabe que quem criou loucura, loucura, loucura fui eu. Muito antes, né, até o Luciano Huck nascer. Porque eu tenho dez milhões de anos de idade. Cara, não tem não, hein. Tenho sim. Prove que eu não tenho. Prove que você tem. Eu não preciso te provar nada. Aquelas crianças, né. Eu não preciso te provar nada, tio. Nada. Nada, 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 nada. Eu não estou fazendo nada. Acertei o bagulho lá mesmo. Como é que se diz mesmo? Acertei? Deixa eu ver. Ah, tá ali. Ei, estrela cadente. Estrela cai os dentes. Ai, infiel. Caçado pra ali. Ferrei, vamos de novo. Vai lá. Consegui. Agora, super salto quântico. Sobe o cano. Estamos nos aproximando da sala do boss. Eu posso sentir isso na minha espinha. Agora. Mamãe mandou eu escolher esse daqui. Mas como eu sou muito teimoso, eu escolhi esse daqui. Aqui. Pra não fazer diferença. Que bom. André Marques. André Marques fez um louco. Ah, tá. Ai, droga. Bebê. Vem comigo. Te levo comigo. Eu vou transformar. Vou virar um Charizard. Porque eu posso. Se você pudesse virar um Charizard, você virava também, hein? Eu virava um Dragonite, que é muito mais forte. Mais forte mesmo. Sério mesmo. Confia na Calc. Eu sei. Eu sei dos bagulhos do Pokémon. Pergunta pro grande Heitor Gami. Se não é verdade. Ai, meu Deus. Não. Meu filho. Ih, agora meu filho foi pro Páscoa Coelho. Ah. Roubaram minha criança. Alô, a polícia. Roubaram minha criança, cara. Vamos de novo, então. Não tem problema. A gente já corta a metade. Essa parte aqui é... Desgraçada também, né? Ah, não podia ter escolhido uma parte menos ferrada. Passei. É só ir direitinho que vai dar tudo certo. Segue o protocolo que é sucesso. Tô com medo. Estou com medo. Socorro. Ai, sobe. Tá, agora deixa eu me lembrar... Que eu ia lhe chamar. Tá ótimo, assim. Enquanto corre a barca... Acho que o melhor mesmo é que eu perguntar no posto Ipiranga, né? Tá, beleza. Agora eu consegui. Vamos lá. Vamos pro chefe. 4 de 5. Eu não sei nem que eu deixei o resto, mas enfim. Vamos ver quem é que eu vou enfrentar agora. Chegamos! Oi! Ah, não acredito que é isso aí. Você nunca vai entrar no castelo do Bowser. Pule nesses espinhos. Martelada final! Antedagamal! Nossa! Meu Deus! É uma cobra! Oiê! O que é isso? O que é isso? Tá, e se eu tacar na tua cabeça? Não. Tu é forte, né? Hum. Como é que eu vou atacar esse cara, velho? É, não dá pra pular neles. Tem que acertar mesmo. Começa de baixo pra cima, né, ô gênio? Ai, droga! Não, tu sai daqui, né? Não! Para de que ele levava um menino. E joga o bagulho pra mim. Joga! Estou! Bem. Tá, chega, né? Precisa inundar também. Não pedi tanto. Para de desperdiçar! Aposto que se eu for 3 vezes isso aí, ele vai voltar com o corpo inteiro, né? Claro que vai. E vai voltar girando ainda. Girando, girando pro lado, girando pro outro. Tá, deu? Deu de loucura? Obrigado. Já que é isso? Cacnia! Mísseis de espinhos! Cacnia! Vai me liberar os brother. Eu vou atacar as partes que são vulneráveis, tá? Vai pular! Vai! Pula mesmo! Mas pula! Pula, 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 pula e sai, faz pirula. O sapinho lá de casa pula, 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 tá? Ai, foi embora. Ah! Você está acabado! Você está vencido! O que é isso, novinho? O que é isso? O que é isso, novinho? O que é isso? Pior que ele dá um blink nisso aí, né? Toma! Só cabeça! E toma! Mais uma só! Agora ele vai chegar também furioso, né? Nossa, o tamanho do serpentário! Uh! Olha a cobra! Já passou! Se da pouco não cabe na tela, velho! Que desnecessário! Que show off! Que feio! Ó, girando! Ó, gira que nem um... Gira, 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 né? Exagerado de limão, esse aí. Ó, não dá nem pra ver. Me cheio de espinhos! Capim! Esperando! Parte vulnerável. Nunca, né? Ali ele fica todo vulnerável quando ele faz isso. Presta atenção. Cadê o pulo ali que era o meia deixa, né? Tá. Beleza. Tá morrendo, tá morrendo. Come! Come! Mexi! Mochi, mochi! Jeba neles, cara! Ai! Caraiba! Piratas do caraiba! E o baú da fofe! Meu Deus! Como é bom ser vida louca! Ai, caraca! Eu vou te derrotar! Eu vou te derrotar! Como eu derrotei os outros, eu vou te derrotar também! Agora é só da cabeça. A cabeça não tá no contrato. Toma! Haha! Uhu! Yoshi vai comer seu... Minhão de gelo espinhento! Uhu! Imposto de renda! Yoshi! Eu quei! Quinto mundo concluído por Purple Yoshi, ou Violet Yoshi e Baby Mario. Beijo no seu recalque! É nóis! Ai, que delícia! Vencemos o mundo 5! Parabéns! Você desbloqueou um novo jogo! É! É o último mundo, cara! Vulcão! Mas bom, pessoal! O que eu queria mostrar pra vocês é isso aí! Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do game Yoshi's New Island! Jogo exclusivo pra Nintendo 3DS! Se curtiram o vídeo, deixem o like, adicionam os favoritos! Se são novos no canal e curtem conteúdos da Nintendo, se inscrevam! Muito obrigado por terem assistido até o final! E até o próximo vídeo aqui no canal Guilherme Oz! Tchau, pessoal! Falows! Até a próxima! Fui!